Quem popa tem e quem guarda também tem, e vocês já guardaram dinheiro hoje, gente, olha só os meus cofrinhos de dinheiro, gente, olha só 5 garrafas pet, eita, é o canal que mais popa e tem o galão de 20 litros de 1 ano, gente, olha só, gente, quanto dinheiro eu vou guardar hoje, gente, olha, eita, sobrou trocos da comissão, né, gente, olha só, que eu vou guardar dentro dos meus cofrinhos, gente, olha só, que belezura de economia,